Música Oi galera gamers, espero que esteja tudo muito bem com vocês Hoje é um vídeo de sorteio aqui no canal Eu, Nerd Games, eu vou sortear um jogo que eu joguei muito e eu quero passar pra frente Eu quero passar pra alguém que é inscrito aqui do canal Nerd Games Esse game aqui, Halo 5 Ah, não é que você tá sorteando porque ele tá podre, tá podre nada cara, ó Tá tudo certinho aqui dentro, hein Pra você concorrer a esse game de Xbox One, o que você tem que fazer pra ganhar? Você tem que se inscrever no canal Nerd Games, né, o básico, básico do básico Se inscrever no canal Nerd Games, dar o seu like e também comentar no vídeo Se você não fizer essas três coisas principais, dar like, se inscrever e comentar Quando eu sortear ele vai mostrar pra mim se você deu like, se você tá inscrito e o seu comentário Então é importante você fazer essas três coisas, hein Não esqueça de comentar também E aí eu vou postar o resultado pra vocês em um vídeo E também eu vou postar o resultado na página do Facebook Que é facebook.com.br Nerd Games Eu vou enviar uma mensagem pro sorteado aqui no YouTube E se ele me responder, aí eu vou dar como ganhador Se não, eu vou fazer um novo sorteio Aí a próxima pessoa vai ganhar a Jogo do Halo 5, beleza? Não se esqueça de dar like, de comentar e de se inscrever no canal Essas três coisas principais é o que só você precisa pra concorrer a esse game Halo 5, meu, que eu vou enviar pra pessoa, porque o rei, beleza? O sorteio será dia 30 de janeiro e o resultado eu vou postar no dia 1 de fevereiro Então até o dia 30 de janeiro, ó Comenta aí, dá like e se inscreva Ah, e não adianta você comentar várias vezes É uma vez só, viu? Tchau, tchau Tchau ah Tchau 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 Obrigado.